Neste mês foi aprovado pelos conselheiros do orçamento participativo o plano de investimentos para 2012 em Novo Hamburgo. Foram aprovados mais de 6 milhões e 700 mil reais. A verba aprovada pelo município é a contrapartida para diversos novos projetos que devem ser realizados com investimentos do governo federal em 2012. As demandas foram definidas pela comunidade, que foi dividida em 12 regiões. Conforme explica o secretário-geral de governo e relações comunitárias, Roque Verlangue, não é somente o voto que define os investimentos. A partir de estudos de indicadores sociais, a proposta é submetida ao conselho do orçamento participativo. Nós tivemos a satisfação este ano de ter a aprovação unânime do conselho, o que não é tarefa fácil, mas demonstra um amadurecimento, de certa forma, desse debate, desse diálogo em relação às propostas que fizemos. Verlangue explica que dentro do orçamento participativo foram escolhidas as demandas em duas categorias, local e geral. Na local, definida pela população, as mais votadas foram educação em primeiro lugar, depois infraestrutura e desenvolvimento social. E no geral, que são os programas pré-definidos pela prefeitura, os selecionados foram desenvolvimento social, com o projeto Convida, saúde para ampliação do hospital municipal e, em terceiro lugar, educação novamente. A maior parte do valor, mais de 4 milhões de reais, vai ser investido em educação. Dentro do programa Pró-Infância, vão ser construídas 12 escolas de educação infantil, quatro já estão em obras. Vão ser atendidas, no total, mais de 2.500 crianças. Cada vez que a gente abre uma escola, ou mais vagas numa escola, significa investir na prevenção da violência, na construção da cidadania para as crianças, e crianças desde até a idade, desde o ano zero, ou desde o um, dois, três aninhos. Mesmo com a pré-escola, são crianças que entram melhor preparadas para o ensino fundamental. Visando a melhoria na saúde, de acordo com o prefeito Tarcísio Zimmermann, além da previsão de reformas, deve ser construído um novo anexo no hospital municipal. Eu acho que em 2012 nós teremos o início da construção. A velocidade de conclusão vai depender muito da existência de recursos. Não é um investimento pequeno, nós estimamos que o novo anexo vai custar algo como 10 milhões de reais, portanto não é um dinheiro que nós tenhamos em caixa para fazer. Mas vamos batalhar, vamos continuar lutando junto à União, ao Estado, e obviamente também separando o dinheiro do município, como nós estamos fazendo, para construir esse novo anexo. Tarcísio revela que para serem iniciados os projetos, é necessário a liberação do governo federal. Nós não temos como tomar decisões porque são oriundos de recursos compartilhados com o governo federal ou com o governo estadual, portanto já são rubricas certas. Eu não posso pegar esse dinheiro, por exemplo, que vem para habitação e aplicar em pavimentação. Não, eu tenho que aplicar em habitação mesmo. Então, nesse sentido, o que nós decidimos são aqueles investimentos feitos exclusivamente com o dinheiro do município. As obras em andamento em Novo Hamburgo hoje somam mais de 350 milhões de reais. A previsão para 2012 é de que sejam investidos mais 100 milhões de reais.